Caminagem, batidão, com tudo que tu fizeste por mim, outro quadraça no meu coração, ele encheu de verduras sem fim. Faz grava-te, faz grava-te, faz o sacanho, faz-me, Senhor, faz o milhão e cheio de amor, faz-me, faz grava-te, faz grava-te, faz grava-te, graça a fé e a teu coração, a santidade, a paz e a fé. Os cérebros de consolação, de liberdade, de espada, de espécie. Faz grava-te, 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 mais consagrado por paz do Senhor, mais humilhado e cheio de amor, paz-me, 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 paz-me. Glória a Deus!